Nesta quarta em Da Cor do Pecado A partir das 11 da noite, no Viva Nesta quarta em Paraíso Tropical Ele não vai viajar hoje pra Angra com a Alice Com a... como assim? Ele disse que ia sair ao trabalho Safado, mentiu pra mim de novo Olha, machista só entende, só aprende de um jeito, dando o troco Fica com o Urbano Paraíso Tropical De segunda a sábado, a partir de 3 da tarde E também 11h45 da noite No Viva